Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essa gatinha de lã. Vocês me pediram e está aqui a gatinha, ou será que é uma cachorrinha de lã? Eu fiz uma gatinha de lã, mas eu esqueci que o olhinho de uma gatinha, ele é bem redondinho. E eu colei esse olhinho aqui sem nem me tocar, achando que era o olhinho da gatinha mesmo. Eu fiz tudo, gravei tudo certinho, mas depois eu fui ver que aqui, esse olhinho aqui é de cachorro. Então, para gato, vocês tem que colocar um olho redondinho aí. Então, aqui é uma gatinha, uma gatinha, mas o olho está de cachorro, então vocês vão fazer a gatinha como eu ensinei todinha. Aí vocês vão, só o olho que vocês vão usar, aquele olhinho redondo que é o olho de gato, mas aqui é uma gatinha de lã. Eu vou colocar no meu título aí, gata de lã, gato de lã, mas como vocês estão vendo aqui, dá para ver que é uma cachorrinha linda demais, fofinha a ave maria, achei linda. Perfeita, olha que coisa mais fofa no mundo. Muito linda. Então, eu espero que vocês gostem e acompanhe aí os materiais para vocês fazerem essa gatinha ou cachorrinha de lã. Os materiais são lã, essa marca aqui, melote, molete, sei lá como é que fala isso, da Círculo, pode ser qualquer marca, não tem que ser essa, tem que ser qualquer marca. Tem 40 gramas cada bolinho desse. Eu vou precisar de cola quente, um pedacinho de feltro para fazer a língua do gato, um alicate para me ajudar, uma tesoura, fita de ceitinho para enfeitar, uma agulha, tem que ser a agulha de sacaria, que é para caber a lã, passar a lã, uma agulha de sacaria. Eu fiz a minha própria régua, peguei uma capa de caderno velha, medi, aqui tem 5 centímetros, ó, daqui para aqui de largura tem 5 centímetros, e eu fiz uma outra de 4 centímetros, uma de 5 e uma de 4. Essa de 5 para fazer o corpinho e a cabeça. Focinho, um focinhozinho, olho, tem esse grandão aqui, tem também uns pequenininhos. Aí, na hora, eu vou ver qual que eu vou usar. Cola quente, já falei, né? Eu vou começar fazendo o corpo dele. Para fazer o corpo, eu peguei aqui, ó, eu enrolei 3 vezes nesse aqui, ó. 1, 2, 3, para fazer esse tamanho aqui, para fazer o corpo. Vou fazer 2 desse daqui. Então, já tem um esse e vamos fazer o outro. Vocês vão ver agora como que eu fiz esse. Eu peguei aqui, ó, os 50 centímetros de lã e coloquei na agulha. Agora, eu vou fazer assim. Vou pegar a lã. E eu vou só enrolar aqui, ó. Ó. É o que eu vou fazer, enrolar aqui todinho. É claro que tem moldes aí, para fazer, né? Vendendo, mas eu não tenho. Eu fiz o meu com a capa do papelão. É... Às vezes, eu tenho esse canal aqui e tem um outro de chinelo, onde eu faço chinelo customizado. Lá no outro, eu tenho a minha foto principal, é a minha foto mesmo. Nesse canal daqui, é a foto da bonequinha de lã amarela. Então, às vezes, eu entro com o meu canal de chinelo customizado, que está com a minha foto, e respondo o comentário de vocês. Então, quando vocês vêm respondendo aí, que não é com a foto, que não é com a bonequinha, é uma... É, sou eu lá, viu? Cida Reis mesmo. Então, não se assuste não, porque eu entro, às vezes, com um canal, eu entro com o outro e aí respondo. Então, vamos enrolar aqui todinho, ó. Então, eu vou enrolar a minha e eu já volto com vocês. Pronto, eu já enrolei aqui todo o meu, ó, tá vendo? Enrolei todo aqui. E vou fazer... Pra aquele tamanho do corpo ali, eu vou fazer mais duas dessas. Essa e mais duas, enrolar assim. Agora, eu pego a agulha. Pego a agulha, eu vou passar. Ô, meu Deus. Saiu aqui. É a mesma coisa como eu fiz a bonequinha amarela. Eu vou passar a agulha dentro da lã. Ó, tem que passar a agulha dentro da lã. A agulha dentro da lã. Senão, não dá certo. Ó, tô passando a agulha. Pego a alicata aqui pra me ajudar. Vou passar a minha agulha aqui dentro todinho, ó. Ó, tô passando dentro da lã. Ó, não fica dúvida pra vocês, ó. Dentro da lã que eu tô passando. Pra na hora que eu cortar, não soltar. Eu ia fazer um... Gravar uma tiarinha. Mas eu li os comentários de vocês. E muitas pessoas me pedindo esse gato. Eu nunca tinha visto. Não sei como que é. Eu tô fazendo aqui com vocês aqui, sim. Nunca vi o gato. Eu vi uma foto. Eu vi uma foto, mas eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo aqui. Eu espero que dê certo. Espero que vocês gostem. Porque... Eu não... Realmente eu nunca fiz. Então, eu vou passar a minha agulha todinha aqui. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Ó, passei a minha agulha todinha, ó. Agora eu vou pegar essa tesourinha que ela é melhor pra cortar. Aí eu vou cortar aqui, ó. Ó. Só isso. Vou cortar todinha aqui. Olha só. Eu sei que esse vídeo vai ficar com um barulho bem estranho. Que vocês estão ouvindo aí. É porque a minha bomba d'água achou de vir ligar logo agora. Eu já tinha preparado a aula. Então, eu vim gravar assim mesmo. Aí fica esse barulho aí. Chato. Ó. Eu vou cortar aqui. Todinha, ó. Pronto. Cortei. Vou puxar, ó. Tem que deixar bem esticadinho aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Agora eu vou fazer, ó. Mais duas vezes, ó. Vou enrolar mais duas vezes aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Isso que eu fiz aqui, tá vendo? Então, eu vou e já volto. Ó. Aqui já é o segundo, né? Primeiro. Agora o segundo. Vou passar a agulha aqui. Por dentro da lã. Tem que passar a agulha por dentro da lã. De cada fio da lã tem que passar a agulha dentro. O corpinho já está aqui pronto. São essas duas partes. Daqui a pouco vamos montar. Então, vou reservar aqui pra fazer o rabinho. Eu já estou aqui. Já enrolei todo. Que é a mesma coisa como eu fiz o corpo. Ó. Enrolei todinho aqui. Só que o corpo é nessa aqui mais larga. De 5 centímetros. Aqui tem 28 de comprimento. Aqui tem 4 centímetros de largura. E 28 também de comprimento. Ó. 28 também de comprimento. Aí eu peguei 50 centímetros da lã. Passei na agulha. E aí tem que fazer um nózinho na ponta. Pra fazer aqui no rabinho. Tem que fazer um nózinho aqui na ponta. Um nó grande pra não... Sair a lã. Uns 3 nózinhos. Faz aí uns 3 nózinhos pra... Quando eu puxar a linha não sair. A lã não sair. Pronto. Fiz um nózinho na ponta. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o corpo. Eu vou passar a minha agulha aqui dentro. Dentro da lã. Dentro de cada fio de lã. Eu vou passar a minha agulha. Então eu vou passar aqui e já volto. Agora eu vou puxar aqui. Até chegar no nózinho. Ó. Puxar até chegar no nó. E como tá pequeno. Eu vou fazer mais. Vou enrolar novamente. Na régua. Que tá pequeno. Então já volto. Pronto. Estou aqui com o corpinho pronto. O rabinho pronto. Ó. O rabinho pronto. As patinhas. Aqui ó. As três patas. Vou fazer a outra. Estou aqui com três prontas. Eu deixei uma pra vocês verem como que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz com o corpo. Eu enrolei aqui ó. Só uma vez. Pra cada patinha dessa aqui. Enrolei uma vez aqui. Como vocês estão vendo. Na régua. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no corpinho lá. Que é passar a agulha aqui. Só que aqui eu vou fazer um nozinho na ponta ó. Então eu vou passar aqui todo. Depois eu vou cortar aqui. Igual eu fiz com o cortinho. Pronto. Já fiz aqui ó. As quatro patinhas. Agora. Eu fiz uma orelhinha. Ó. Uma orelha. Pra fazer cada orelha. Eu fiz a metade da régua ó. Enrolei aqui ó. Na metade da régua. Pra fazer cada orelha. Então já enrolei. Já passei a agulha aqui. Aí eu só vou cortar. Aí eu vou pegar aqui ó. Tirar aqui a agulha. Vou pegar as duas pontinhas aqui. Eu vou juntar aqui e vou amarrar. Faço isso ó. Na orelhinha eu faço isso. Vou só amarrar. Fazer tipo um montinho aqui. Dá mais um nozinho por segurança né. Ah gente. Eu tô rouca. Peço desculpa pra vocês. Ó. Pronto. Então a orelhinha. As duas orelhinhas prontinhas aqui. A cabeça também já está aqui pronta. Eu enrolei duas réguas dessa aqui ó. Duas réguas. Duas réguas dessa aqui. Pra fazer a cabeça. Tá aqui. Daqui a pouco vamos montar ela. Agora. Pronto. Ó. Aqui é o corpinho né. As duas partes do corpo. Eu vou pegar aqui ó. Eu vou juntar. Eu vou juntar aqui. Essas daqui ó. Com as patinhas. Ó. Esse. Com a patinha. Essa outra parte do corpo. Com a outra patinha aqui. Aí eu vou fazer. Juntar assim. E eu vou amarrar. Amarrar aqui bem forte. Gente. Eu estou inventando isso aqui. Eu não vi. Ninguém fazendo isso. Mas eu espero que vai dar certo. Pronto. Amarrei. Daqui a pouco eu vou cortar. Não vou cortar agora não. Agora. A outra parte. A outra parte aqui. Eu vou juntar. Ó. A outra patinha aqui. Olha. Essa patinha. Com essa parte. Essa outra patinha. Com essa outra parte. Vou juntar aqui. Vou vir com o rabinho aqui ó. Ó. Pega o rabinho aqui ó. E vou juntar aqui também. Com tudo. Aí eu vou amarrar ó. Vou juntar. E vou amarrar. Então é só amarração. Ó. Pronto. Olha aqui. O rabinho. E as patinhas aqui na parte de trás. Depois eu corto tudo isso aqui ó. E aqui. A parte da frente. E as patinhas aqui na parte da frente. Agora vamos à cabeça. Vamos ver como que eu vou fazer essa cabeça. Ó. Deixa eu tirar aqui o corpinho. Olha. A cabeça tá aqui abertinha né. Ó. Eu vou pegar aqui ó. Vou amarrar. Ó. Vou dar mais um nó aqui. Pronto. Cabeça tá prontinha. Agora vamos montar ela. Vou fazer agora o focinho. Um popomzinho pro focinho. Vou fazer assim ó. Três dedos aqui. Não. Deixa eu fazer com quatro dedos. Enrolei trinta vezes assim ó. Trinta vezes. Vou enrolar aqui. Agora eu vou cortar aqui. Agora eu vou acertar ele todinho. Porque ele tá, ó. Tá todo torto né. Então eu vou acertar. Eu vou acertar cortando. Assim ó. Eu vou colar ele aqui. Ficou pequeno eu acho. Eu vou colar com cola quente aqui. Tá. Mostra. Tá. Tá. Tchau. Vou botar mais um pouquinho de cola quente aqui, aqui embaixo. Ó, a linha está aqui pra baixo, ó, que eu vou, a linha está assim pra baixo, que é pra mim, é, pregar a cabeça no corpo, né? Ó, antes de colocar o olho e o focinho todo aqui, eu vou costurar logo a cabeça no corpinho dela. Ó, peguei uma das linhas aqui e passei na agulha. Eu vou descer aqui, bem aqui. Descer essa linha aqui na parte de baixo. Aí, eu vou subir novamente, que eu quero encontrar com essa outra linha aqui, ó, essa daqui. Então, eu vou subir aqui a minha agulha, ó. Agora, eu vou dar meus nozinhos aqui. Olha, fica toda molinha, viu? Não vão pensar que vai ficar durinha, ó, vai ficar toda molinha. Ó, a cabecinha ficou aqui certinha, ó, durinha aqui, tá vendo? Cabecinha. Vou dar mais alguns nozinhos aqui. Ó. 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 Tá quase parecendo uma gatinha. Pronto. Vou dar mais um noz aqui. Fico morrendo de medo. Ó. Agora, vou cortar aqui. Focinho já está aqui na minha mão. Eu venho aqui em cima do pompomzinho que eu colei. E vou colocar a cola quente aqui, ó, onde eu colei o pompomzinho e vou colocar o focinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vou fazer uma linguinha com esse pedacinho de feltro. Eu vou cortar um pedacinho. Vou fazer aqui assim, ó. Quem quiser pode fazer um coraçãozinho também. Pronto. Aí, eu vou colar aqui embaixo, ó. Aí, ficou a língua muito grande. Deixa eu cortar um pedacinho dela. Ó. Tá? A minha linguinha. Aí, eu venho aqui embaixo do focinhozinho aqui, bem embaixo. Passo cola quente aqui também. E venho aqui, ó. E vou colar aqui embaixo do focinhozinho dela. Ai, Deus. Tá saindo o que aqui? Pronto. Agora, eu vou colar o olho aqui, ó. Não, eu vou colar com a orelhinha. Ó, tá aqui amarradinha. Eu vou cortar aqui. Aí, eu vou vir com ela aqui, ó. Bem aqui. Vou passar cola quente aqui, ó. Ó, meu Deus. Tá branco. Acho que vocês não estão conseguindo enxergar. Ah, meu Deus. Ó, vou passar cola quente aqui. Eu venho aqui no outro lado, aqui. Colocar outra orelhinha. E aí, eu vou passar cola quente aqui. E aí, eu venho com o olho aqui. Aí, eu vou botar um pouquinho de cola quente aqui. E aí, eu vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Colar um lacinho. Acho que meu lacinho tá grande. Vou diminuir um pouquinho. Esse lacinho aqui, eu só fiz pegar a fita e amarrar. Então, é bem fácil de fazer. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Vou botar aqui, ó. Na orelhinha. E colo. Meu lacinho. Venho com o outro lacinho. E colo aqui. Fiz um laço gigante, mas não deu certo. Tenho que fazer um lacinho menorzinho para me colocar aqui também. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Cortar aqui. Olha, aqui foi três bolos de linha, de lã. Três bolos de lã para fazer essa coisa mais linda. Está parecendo um cachorro, né? Meu Deus, está parecendo um cachorro, mas é uma gatinha, viu? É uma gatinha, mas está parecendo um cachorrinho. Olha. Então, gente, é isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.